Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Lembrando, pessoal, que a aba Seja Membro foi liberado e você assinando o canal, você terá direito de resposta primeiro do que os outros, terá acesso aos vídeos primeiro do que os outros e ajudar o canal a crescer cada vez mais. No final do vídeo também, pessoal, vou deixar abraço para os membros do canal e também para os amigos do canal, que são aquelas pessoas que todos os dias estão nos vídeos. Mas antes de a gente começar o vídeo, aproveita aí para se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, deixe aquele like e comente aqui o que você achou. Então, pessoal, as formas de você baixar o InputLag são três. Então, aqui na TV, a gente tem... indo lá no sistema, modo Game Master. Então, no modo Game Master, a gente pode habilitar ele e você tem ali o modo de baixa latência. É só você deixar ligado. Outra forma para você diminuir a latência é ir em imagem. Você ir aqui em pré-definições da imagem e você deixar para modo jogo. Também diminui a latência. Algumas pessoas querem jogar na TV TCL, querem diminuir esse InputLag. Então, seria o atraso, né? Quando você dá o clique no controle, para que seja feita a ação no jogo. E para você diminuir ainda mais o InputLag, o modo PC é o modo que tem menos InputLag, que vai te dar uma jogatina muito boa e muito fluida. Faça esses testes e volte aqui para me falar se deu certo realmente ou não. Com referência também ao modo Game, algumas pessoas me perguntaram qual é o InputLag da TV C725. Então, são 15 milissegundos. Já no modo Game, né? E outra coisa também, pessoal, que vocês têm que se atentar na questão do modo Game para você jogar, é que também a internet faz um efeito também nessa questão do InputLag. Então, você tendo uma internet com ping muito alto, vai acontecer que também vai dar uma travada no jogo, vai ficar mais lento. Então, o ideal também é que você faça um teste e veja se o ping da sua internet, ele está em torno ali de 30. 30 é um ping perfeito para que você possa jogar com qualidade e também que essa internet seja a mais de 100 megas, para você ter uma jogabilidade boa e diminua ainda mais esse InputLag. E também, pessoal, vale lembrar que a internet cabeada é a melhor para você jogar também. Ou se você for usar Wi-Fi, fique o mais perto possível do roteador. e isso também estou falando no modo que você vai usar online. Se você for usar o modo normal, sem que seja necessário você usar a internet, aí já não tem a influência. Então, vamos ao momento dos abraços e agradecimentos. Então, como eu prometi, pessoal, todo final de vídeo agora, vou colocar os agradecimentos. são aquelas pessoas que sempre participam do canal, todos os dias. Então, vai aqui um abraço para Cadula, Elan, Lucas, Igor, Jéssica, Antônio, Dario, André e Edna. Agradeço a vocês estarem me acompanhando, estarem sempre comigo. E tamo junto, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.